Papai do céu eu faço essa oração Pra poder te pedir um presente Muito humilde, muito simples Eu quero ganhar uma Ferrari O que é a Ferrari? Que humilde Já pegou no cabelinho Já peguei Pegou no narizinho Pegou no meu nariz Pegou na orelhinha Pegou na minha orelha Pegou na barriguinha Pegou também Quero ver todo mundo parando Agora pare Parou, parou Pegue no bumbum Não, no meu bumbum não Ei, macho, toca um forrózinho aí Ô, cantor Toca um forrózinho aí Rapaz, como é que o cara dança uma música dessa? Um forró aí, pelo amor de Deus Cassinha preta, bota um ali safadão aí, meu querido Ah, vamos embora Era só o que me faltava Um camundongo roubando minha comida Ah, meu pai, peraí que eu vou falar com ele educadamente Pra não gerar briga Dizem por aí que gato não gosta de rato Mas eu vou mostrar que eu sou educado Eu sou um gentleman Opa, bom dia, seu moço Posso falar com você? Mais tarde, agora eu tô comendo Então, essa comida aí é minha, sabe? Tem seu nome aqui? Não, mas é... Dá o fora! Ei, velho, meu e seu, divide com os amigos aí Desde cepidão, homem É porque eu adoro maçãzeta Isso não é maçã, não, isso é jaca Mentiroso, só pra não me dar Olha, ó, é maçã Mas não baba minha maçã, não Pra que essa babação Ó boca de torneira Adoro, velho Deixa pelo menos um pedaço pra mim Eu vou deixar, nem mordi direito ainda Oxe, tu já deu uma mordida do Conde Drácula Como é que não mordeu? É porque eu gosto desse caroço aqui, ó, bem coclente Pera aí, boca de jacaré Ô boca de baleia orca Alguém salva minha maçã aqui, gente? Ei, vocês dois aí, vamos estudar? Tá na hora já, vamos? Hã? Vamos estudar? Vamos jogar videogame? Opa! Pera! Aí vocês olham, né? Não, vocês vão estudar Caçarema! Ô, Caçarema! Oi! Caçarema, aqui, ó Aqui, passa aí por baixo Por baixo? Isso, vem a mulher, ô, beleza Agora nós vamos para o parque Nós dois juntinho Nós dois juntinho É, é, é